Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Bruxo, o melhor canal de ofertas do YouTube. E agora eu trago só o filé milhão de ofertas de notebooks das lojas americanas. Vem comigo! Notebook Multilaser PC-134 por apenas R$ 1.199,99 ou 15x sem juros no cartão de crédito. Notebook Positive Motion por apenas R$ 1.424,99 ou 15x no cartão sem juros. Notebook Samsung Book Intel Core i3 por apenas R$ 3.055,57 ou 15x sem juros no cartão de crédito. Notebook Lenovo Ideapad 3i por apenas R$ 2.191,27 ou 15x sem juros no cartão. Notebook Compact 420 Intel Pentium N3700 por apenas R$ 1.685,37 ou 15x sem juros no cartão de crédito. Essas ofertas são das lojas americanas. Compra segura e entrega rápida e garantida. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, deixa um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!